Então, como é que será que se vai safar Los Molinos? Ou não, não é se serve já quente, já vem preparadinho, ou não aí? Zés, vamos ver o que vai dar, que ele está por poucas brincadeiras. Bom, uma coisa eu vi, o restaurante está tudo menos sujo. Precisa de uma renovação, uma cara nova, um cardápio novo e meter os cozinheiros a trabalhar e evoluir com novas técnicas. Amiguinhos, bora arrebentar com esse like, que é coisa que eu já fiz no episódio do Jacão, olha aqui. E tu não fizeste neste vídeo, entretanto, tenho uma coisa para te dizer. Este sábado vou estar no Mar Shopping, às tuas espera, entre as onze e o meio-dia e meia. Átrio Mar Shopping, matuzinhos. Passa lá para dares aquele abraço ao Rickzão, para retirarmos aquela foto. Ou se tens o livro do Rick, passa lá para eu te deixar uma dedicatória no livro. Bora, estás à espera do quê, amiguinhos? Vai ser uma arena de videojogos e vais-te divertir em matuzinhos no Mar Shopping. Vais lá para o Rickzão. Bora, Rick, deixa eu te deixar isso. Jacão, o que é que se passa aí? Que trabalho mais? Não estarão ou aqui? Mais o salão. É? Boa. Não, não. Não? Não. Quem fica mais no caixa é o Nonato. Eu gosto de ver o rapaz público, né? Tu faz o quê? O que está faltando na mesa. Onde é que tu entras? Explica lá, já. Bora, né? Bora. É melhor, é, para ver se ele faz alguma coisa, né? Hum, hum, já vi que o Jacão vai estar em brasa com ele. Boa noite, bem-vindo. Casa cheia, né? Pois. Olha lá, e esse cinto aí? Só preso à frente. É assim? Pronto, tudo bem. Diferente. Vamos, vamos. Pode trazer. Ah, os gás tem comandas e tudo, meu. Mostra. Ok. Bora. Ui, um filézinho, um filézinho minhão com fritas. Zau. Limão. Só na zau. Nada. É o que tem, né? É o que tem, né? Mas aquilo não era Lula, cara. Mas aquilo era, porra, vocês querem olhar para mostrar os cheirinhos como deve ser ou não? Todos os pratos. Sem talho, sem pimenta. Sem gótas nenhum. Pimenta não me coloca, não. Ah, deve botar a pimenta na comida. Sem talho. Sem gótas. Sem sabor. Tem já passado pra c******. Olha, eu não sou acostumado a trabalhar com uma pessoa direto atrás de a gente, cobrando. Será que os cozinheiros vão aceitar? Ele fica demais, perturba demais. Direto do pé, isso. Não tá errado, tá errado. Nunca tá certo. Experimenta a comida, gente. Pessoal cozinheiro. Você não experimenta com c****** nenhum. Aí está a comida, gente. Me faz lembrar a comida do hospital. Eu mesmo gosto. A preocupação de Jacquin com a comida sem tempero chega ao salão e os clientes começam a reclamar do sabor do pratos. Olha o filé minhãozinho com fritas, olha. Olá, tudo bom? Olá, Jacquin, tudo bem? Como vai? Pois não. Pois não? O risoto está sem gosto de queimar. E pra mim, também está. Olha aí, chefia, cadê o César? Olha o César, vem cá. Rapaz, se eu for aí, eu não passo aqui. Rapidinho, César, rapidinho. Põe, olha. Está sem sal. Gosto de queimar. É, mano. Por favor. É o pior que ele é nada. Sim, mano. O cozinheiro está em brasa já. O cozinheiro está em brasa já. É, gosto de queimar. É muito. Bastante. Pô, como você vai resolver o teu problema? O que você deve fazer aí? Não é minha culpa, não é para o jeito nenhum, não tem nada. Não fez porra nenhuma. Ele não é culpa dele, não fez porra nenhuma, Jacquin. Também podia se ajudar um bocado, Jacquin. Os homens estão precisados de ajuda, meu. Parece que eu sou um idiota aqui. É, é. Eles cagam-se para o que tu estás a dizer. Tá? Estás a valer na cabeça. Valer na esquerda da cabeça. É, tem sal e... Tem chale. Eu gosto de... De? Com açada. Olha. Já não tem certeza que um dos maiores problemas do Los Molinos é a comida sem tempero. Por isso, exige a perfeição em cada prato. É, mas o problema disso é provar, velho. Se a pessoa não provar, se o cozinheiro não provar, como é que a comida vai sair boa? Hã? Querem me explicar, não? Eu não sei, velho. Cozinha, principalmente com a paelha, o carro-chefe da casa. Sabe, Boni? Olha, não sei nada desse jeito. E a gente nunca mudou. Não sei o que a pensou fazer a outra coisa. Não. Zé, foi, não está, Jacquin. Esses limões aí penderados, é... São meio meia, né? Mas acho que a paelha, em termos de aspecto, tem ali os legustins em cima do arroz e... Essa paelha sempre foi isso. Estou há 20 anos. A receita sempre foi essa. Nunca tem mudança. O cliente sempre aceitou. Então não tem como estar errado. Não veio o Jacquin dizer que estava tudo mal, não é? Tudo bem? Então. Não, eu já vou ver. Eu... 29. Está ok. Qual que é o prato que vocês pediram? Pô. Eu preciso falar, guys. Zés, este gajo é para estar em todo lado, menos no restaurante, às mesas. Mete-o em seis chalices, velho. Hã? Mete-o o gajo a dar... Mete-o o gajo a fazer sombra, meu. Mete-o o gajo a fazer sombra, aquele alto pacaraças. Leva o gajo para a praia e mete-o em pé ao teu lado para fazer sombra, velho. Tudo menos servir à mesa, velho. Diz lá. Sou eu que estou errado. Sou eu que estou errado, guys. Olha, bora aí. Não, eu já vou ver. Eu... 29. Está ok. Qual que é o prato que vocês pediram? É que... Eu não tenho culpa, velho, mano. Demora mesmo de 30 a 40 minutos, tá? Aquela efeita é da hora. Não falta angostino? É? Não está faltando nada. Está faltando lagostino. Tá? Você gosta de falar? Piu, está faltando lagostino na paeja, viu? Esqueceu de colocar lagostino na paeja. Ninguém vai resolver esse problema na paeja. Tô, vamos! Se eu sou você, eu estou aí para botar no foro de volta. Pô, mas justo hoje que a gente está com o chefe aqui, não poderia errar, assim, entendeu? E faltar o lagostino. Toma a casa a arder, guys. Toma a casa a arder. Toma a casa a arder. Ah, tem boa a arder. É? Ah, é boa, né? É que eu nunca comi em outro lugar. Pois, eu estou... O que tu dera está bom para ti, né? Também tens razão. Olha aí, olha, 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 olha. Você for comer em outro lugar? Não, eu venho aqui sem ter a cabeça. Eu fui sincero que falei que não. Eu devia ter falado que eu já tinha comido na Espanha inteira. Pelo menos ele acreditava e eu não tomava tanta porrada. Jacão não tem dúvidas que muita coisa precisa mudar na cozinha. Mas, agora o chefe quer saber se pelo menos o atendimento tem mais qualidade. Olá, tudo bom? Dogo, como é que é? Tudo bem? Estou bem. Como é que estamos? Bem ou bem? É, só beberam. Nem couveram, nem merda nenhuma. Não comeram nada ainda. Não, não, não estou. Não, não sei o que estou a ver. Ai, Jesus, pediram uma coisa. Pediram uma salganhada de batata, não é? Olha, não, a mesa é a 8. Eu não acho que acomodo. O cara falou que lhe pediu para 50 minutos. Contei uma comanda, a mesa 8 está aqui. Se eu for lá, intimidamente, estava com a mesa 8. Vamos ver se é a mesa 8. Agora, gente, o cara é que é bora. A mesa 8 reclama que o seu pedido não chegou e ninguém acha a comida. Como esse é um erro inadmissível, Jacão mobiliza todo mundo para saber o que aconteceu. Mesa 8! Ninguém vai ver? Não tem comanda 8. Oi, tu não tem comanda. Tem ou não tem? Mesa 8! Não tem comanda. Espera aí, o que acontece? Não tem comando. Então ele me cobrou agora a tortilha. Está dando o ponto final na chapa da tortilha. Ele me pediu uma tortilha de entrada. Mas faz quanto tempo? Já tem mais ou menos 35 a 40 minutos. Os 30 minutos. Mais de 30 minutos. Que ele pediu. 40 minutos que ele pediu e a gente está aguardando na cozinha. Mas o que é da comanda? Prontinho comanda aqui dentro? Não sei o que aconteceu com a mesa 8. Coitado homem, velho. Mas, pô, estou tentando levar a tortilha para o cliente para deixar o cliente satisfeito. O que acontece com você na mesa 8? A tortilha que demorou para sair e o cliente está reclamando. Não, demorou para sair não. Você demorou para avisar a comanda. Olha, a comanda foi feita agora. Fiz a mesa errada. Fiz a mesa errada. Fiz a mesa 8 ou a mesa 7? Lá é a mesa 7. Mas onde que está errado? A mesa 8. Alguém digitou errado. Alguém que estava lá no caixa fez alguma coisa errada. Digitou errado. Leva lá a tortilha, homem, como é que está chegando a fome. Está bem, deixa lá a merda da tortilha para a mesa que os homens são cravados de fome. Olha, 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 olha. Tortilha! 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 Fizeram a numeração errada. Essa numeração foi feita errada, por isso que deu esse problema. Por que não colocaram a mesa abriada? Colocaram o número 8, mas não aqui. Colocaram o telefone para tirar ela e botaram o ovo. Com licença. Obrigado. Ele botou certo. Agora, vocês são a mesa 8. Isso. Obrigado. Seja bem-vindo. A única coisa que ele tem que fazer é anotar o número da mesa certa. Nem isso consegue. Sobra para o garçom João pedir desculpas para os clientes pela confusão com a comanda e o número das mesas. É que houve um engano aí. O outro garçom tirou o pedido e colocou-no na mesa errada. Aí eu queria refazer o pedido porque houve um engano de número de mesas. E os gajos da mesa errada estavam cheio de fome. À espera há 40 minutos, quando olharam uns para os outros, diz assim o gajo do lado. O que estava mais encostado à parede, diz assim. A gente não pediu nada. E diz, está calado, Zé. Então estamos aqui há 40 minutos, não comemos merda nenhuma. Se a gente diz que isto é errado, vai para trás. A gente sai daqui daqui a dois dias. E aí eles já estão fartos de fazer pedidos. Uma paíja, a moda da casa. Muito obrigado, desculpa. Obrigado. Vamos comer, vai. Os gajos, uma paíja para partilhar. Como é que? Como é que? Vamos comer a grande. Mas ninguém vai apertar que o gajo digitou errado, meu. Ninguém vai falar que o gajo digitou errado. Nós entramos no restaurante, ninguém percebeu a nossa entrada. Trouxeram dois cardápios para quatro pessoas. Refizeram o pedido duas vezes. Então acho que melhor a gente ir embora. Olha, com caraças, velho. Cagando na barraca. Vamos bazar, olha. Vamos bazar. Olha, vamos ao McDonald's. O que ia acontecer? O que ia acontecer? Olha, olha, olha. O que ia acontecer? Olha, olha, olha. O que ia acontecer? O que ia acontecer? Eu ia resolver, eu vou embora. É, eu fiz o pedido duas vezes. Uma hora e vinte de demora com todo o atendimento. Você não comi nada? Nada, né? Não, não. Vocês estão na mesa oito, vocês não me lembram mesmo. É isso. Não. É aí, oito. A mesa é a mergê. Porque eu não sou palhaço, não. Eu vou lá, me coloco isso aqui até depois da oito. Mas não é pouco. Porque não há oito, sem. É pouco, são os quatro pessoas que vão embora sem comer no seu restaurante. Eu peço desculpa para vocês. E... Esse é um restaurante conhecido, famoso. Sim, é. Que se faz da cidade. Pelo preço que vocês cobram, vocês deviam estar com as portas fechadas. Ô, mano. Eita que já almoçaste. Mais dois, olha. E apesar de muito irritado, Jacquin reúne a equipe para uma conversa séria. Bom, não foi muito caótico, guys. Não foi muito caótico. Não pode ser um dos melhores pratos do mundo, mas não foi muito caótico. Não tem graça nenhuma. Não tem tompero, não tem pimenta. Nada. Nunca vi um restaurante que eu não tenho uma caixa de tompero. Como eu não conheço... Você não pediu... Eu não pediu uma dica do... Do consultor, do cara, do gastronom. Nada. Passa um dia comigo no restaurante, me fala o que você pensa. Não? Você jogou tudinho para a janela desse jeito? Parabéns. Você é muito bom. Eu não enganei o Armando, eu não enganei ninguém. O Armando, quando encontrou, sabe... Se tinha algo mais que o Armando tinha que saber, que ele não viu, o problema é o Armando. Vou avisar. Amanhã eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar mais duro. Bravo. Brava. Vai precisar me aguentar, João. Bora. Você vai ver que aguenta o calor. Você vai ver que aguenta o inferno. Se hoje já for desse jeito, ainda vai ser pior ainda. Eu não tenho como. Está ligado? Não, eu estou... É giro. Vamos aguentar. Vamos fazer o quê? Nós queremos melhorar a casa e nós vamos aguentar. É giro, é giro. É giro, é giro. É. Tchau. É piada. Obrigado. Vocês, a serem é que eles têm que engolir a esta merda e não pia. Que às vezes a vontade dá a dizer, já que é, esta merda está toda barrada. Desaparece-te na rua e nunca mais voltas, velho. Dá vontade. Dá vontade, velho. Mas os gajos de engolem, devem ter um contratinho bem assinado, zez. Ha, ha. A história é grande. Mas a história vai acabar logo. Eu falei para eles. Ha. Por isso que amanhã vou voltar com tudo. Com tudo. Tudo. Aí amanhã vai voltar com a faca nos dedos amanhã. Bora. Mas é, um like, velho. Porra, mano. Um like, cara. Bora lá deixar like, velho. E o chefe acha que é preciso ter um... Ah, se estão aí a rir e a ver e não sei quem é muito jeito, ver o pesadelo da cozinha com rica e likes, zez. Bom dia. Posso? O que é isso? Estão abatido? Estão deprimido ou estão o quê? Não, está tudo bem, viu, Jacã. Está tudo bem. Começa o dia agora, cansado ou quê? Então, gente, vamos conversar um pouquinho nós três. Zez, taparam o patrocínio todo ali de quem deu os prémios. Está tudo tapado. Prefiro ficar calado para não dar merda. É melhor, é, velho. Como é que é possível, velho? O homem falou desta merda ontem, chega aqui e tem as mesas todas cagadas, velho. Sane após sane, meu. Já viram? Como que eu vou poder receber a cliente com essa toalha que é uma porcaria de merda? Não tem um negócio no seu lugar. Fica embaixo da mesma. Olha a resca. Olha a faca aí do resca. Ha, ha, é o facalhão do chefão, Zé. Para estripar a malta e encher a faca eu vou desnuzar, velho. O garçom que ele que comanda aqui as trocas de... Então, mas eles todos estão com as trocas de moto, depois de dois ser limpo. Era preferível que eu falasse a verdade. Eu tentei justificar e acabei me dando mal. Quanto tempo você não lave a toalha branca? Quanto tempo você não lava a toalha branca? Você deve para que banco? Banco. Capital de giro? Capital de giro. O cartão de crédito também está 14%. O cartão de crédito... 14% a história que eu vos falei de vocês se endividarem. Mas olha aqui, pronto. O homem é que endividou-se para salvar o restaurante e naquilo que ele acredita. É diferente do discurso que eu tive há dias com vocês. O discurso que eu vos falei sobre o facto de vocês não se endividarem. Deixarem a merda das marcas para lá. E estes shirts, os ténis e os carrões. E depois não tem nada no figurífico. E andam a passar fome e andam a passar miséria. Só após tentarem ter um carro muito bom. E terem uma roupinha de marca que não vos vale de merda. Que amanhã os ténis estão gastos e a roupa está rasgada. Percebos? É isso que eu vos estava a dizer. Este homem é diferente, endividou-se. Zés, 14%? Se eu tiver um cartão de crédito de 10 mil euros, paguem 1.400 euros de juro por mês. Capital de giro? Capital de giro. O cartão de crédito também está 14%. Cartão de crédito. Indo para o buraco mesmo. Mas quando você comprou os restaurantes, você sabia disso? Já sabia. Eu sabia que tinha dívida. Eu sabia de tudo. Eu comprei ciente. Sim. Eu comprei ciente do que estava acontecendo. Então você pagou. Você botou 500 mil reais em propriedade. Em propriedade e assumi 500 de dívida. Tem a casa para banco, para a indemnização dos funcionários. Ele comprou uma casa que já tinha dívida, meu. Mas o que é que as casas também têm na cabeça, Zé? Se fosse um homem, eu não percebo, velho. A malta às vezes também é louca, velho. Este homem que está aqui, pelos vistos, tinha dinheiro. De outros negócios. Vamos supor que o homem já tem mais dois ou três restaurantes. Ou teve um restaurante de muito sucesso que vendeu. E a ideia do homem é pegar em restaurantes, fazer sucesso e vendê-los fazer dinheiro. E com isso está sempre a fazer dinheiro. Vamos supor que é isso. Ok? Vamos supor que é isso. Que a malta chega lá. Ah! Quer-te comprar no restaurante. Quer-te comprar no restaurante. Pá! Quer-te comprar no restaurante. Quanto é que tu queres pelo restaurante? Quanto é que eu quero pelo restaurante? A faturação anual. Aquilo que eu fiz no ano passado é quando tu me vais pagar o restaurante. Ok? E o gajo chega lá e diz, Senhor, pá! Porquê? Porque o gajo é bom. Olhando para o estome, este homem já teve restaurantes. Este homem já fez crescer dois ou três restaurantes e vendou restaurantes e lucrou com isso. E peguem restaurantes mais ou menos e vai dar a volta aos restaurantes. É o desafio do homem é este. Faz sentido. O gajo vai comprar um restaurante que já foi uma casa boa há uns anos. Tem alguns 20 prémios na parede. É porque a casa era boa. Aqueles prémios onde foram oferecidos não vale de merda, né? E o gajo sabe que a casa tem dívidas. Vai pagar meia milhão, mais meia milhão em dívidas. Zez! Este gajo não percebe nada de restaurantes, meu! Como é que ele vai dar meia milhão para o restaurante e depois mais meia milhão em dívidas, velho? Estamos malucos ou quê? Olha, olha, eu pensei que sou eu que estou maluco! Também, entendeu? Que eu assumi isso aí. Nossa, você tem muita sorte em achar um cara bem. Foi. Para isto foi bom. Não? Para isto foi bom. Olha o sossego. Olha o sossego que ele está já que... É. Tranquilo. É uma maravilha. Eu acho que o Donato teve sorte, sim, porque... Zez, sorte de apanhar o maluco! Tu só podes ser maluco, velho! Seria muito difícil ele conseguir repassar a casa da situação que está para outra pessoa. Zez, faz sentido... Vocês até podem dizer. Espera aí, ó, Rico. Faz sentido naquela perspectiva que eu te falei. Que é um homem que já teve sucesso. Agora este homem não percebe um cu de restaurantes. Este homem nunca teve restaurantes. Não sabe o que é que se passa numa cozinha. Vai comprar um restaurante de meio milhão e mais meio milhão em dívida. Que sentido é que isto faz? Sem que ser eu a dizer que não vai dar resultado. Eu acho que a sorte foi do Armando. Em ter chegado aqui no Los Molinos... É muito difícil... Ele conseguir repassar a casa da situação que está para outra pessoa. Eu acho que a sorte foi do Armando. Em ter chegado aqui no Los Molinos... Uma casa maravilhosa como essa... E ter me encontrado aqui. Porque ele... Ah, que malinão de merda, velho. Que eu pensava aqui que o velhote é que era o... Que era o Zé Tony, que era o Otário. E afinal, o Otário é isto. Mas que é possível, velho. Olha a lata dele. E a expressão facial dele, velho. A sorte foi do Armando. Em ter chegado aqui no Los Molinos... Uma casa maravilhosa como essa... E ter me encontrado aqui. Porque ele... Paulzinho do Cavalinho, Abacano! Ele é de outro lado, de outro ramo. E uma dessa parte eu conheço um pouco. Então, se ele quiser, ele tem um monte de que aprender comigo. Olha para isto, olha. A gente quer mudar. A nossa dificuldade é ele achar o caminho. Olha para isto. Se eu tenho um bom cozinheiro... Aqui? Não acho. Então, por que a comida é ruim? Eu não acho que a comida seria ruim. Mas é? Não, tudo bem. Estou falando. Comi ovo. Eu já que fui embora sem comer. Eu já queria ver um visor que estava queimado e sem sal. A gente experimentou, estava como? Estava. Como estava? Sem sal e com gosto queimado. Estou queimado. Eu não estou inventando nada. Sabemos. Mas essa comida... Nem sabia se a gente puder cozinhar desse jeito. Eu tenho uma fita dela. Mas é que nunca teve, verdadeira. Não é que eu... Eu nunca tinha um computador. Hoje que não tem computador ou não, não falo. Hoje mudou tudo. Então eles acompanharam o tempo. Mas que voí, caralças. E aí, sabe-se o que é que este fez? Aquela porcentagem bacana... Está na bolsa dele. Ainda tiveram que despachar mais um sócio, que eram três sócios. Quem é que despachou? Foi o otário. O otário é que meteu lá o arame. Uma casa. É uma casa já antiga. Ela não foi junto com o tempo. Ela parou. Parou no tempo. Parou no tempo. Eu não quero ativar o tempo. Bora. 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 Do zero. Vou mostrar como te faz paella. Esta quer ver. Tu queres ver que agora vou ter que fazer uma paella. Não. Aí também estás a arriscar muito. Eu digo. 90% dos... Epá. Estar a falar de uma porcentagem é estupidez. Como a calhar o já o tinhas feito, por exemplo. Mas, por exemplo, o hambúrguer do Jacão que eu fiz, que entretanto não saiu. Já estás a falar demais. Já estás a dizer que o próximo episódio da Cozinha Corrigo vai ser o hambúrguer. O hambúrguer que eu fiz do Jacão eu nunca tinha feito. Ah, riquezão, já tinhas feito hambúrgueres. Claro que eu já tinha feito hambúrgueres. Estou farto de fazer hambúrgueres. Na grelha, na frigideira, na chapa. Na chapa eu não tenho chapa nenhuma. Agora, o do Jacão eu nunca fiz. Fazer uma paella é outra conversa. Mas eu não tenho medo de nada. E a minha intenção é trazer a maioria dos pratos que eu trago para aquela série. Eu nunca os fiz. Por isso vai haver receitas onde vocês me vão ver errar. E outra coisa, gais. Eu não sou cozinheiro. Zez, eu não percebo nada de cozinha. Eu sou um ganda curioso e gosto de criar conteúdo. E uma das coisas que eu mais gosto da vida é de comer, velho. E de inventar e de estar na cozinha. E eu pensei, faz uma série disso, Rico. Vais ter sucesso. E a série tem sido o que tem sido. Por isso, já sabem, o terceiro episódio é uma hambúrguer do Jacão. Se vamos fazer paella, não sei. Vamos ver. Bora, anda lá. Mostra lá, gente, como é que se faz uma paella. Isso aí eu não vou fazer, não. Vai, anda. Vou ver o amigo meu. Ah, não vais fazer tu. Não, vou mostrar como é que faz paella. Dá paella aqui, horrível. Horível, horrível. Não dá para comer essa paella. Só que eu não vou fazer, não. Convidei um amigo meu. Chama-o Alan. Ele é o chefe de cozinha renomado. Ele é de origem espanhol. Ele sabe que é comida espanhola. O chefe espanhol Alan Vila Esperro já publicou mais de 10 livros de comunidade e adoram de outros restaurantes em São Paulo. É ele quem vai ajudar a equipe do nosso município. Beijinhos, beijinhos e tudo. Tá um gandala, não estás bom? Olá, Alan. Só o proprietário. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou do lado. Tá bom? Tudo bem? Só o proprietário do restaurante. Bacana. Te chamei porque eu preciso da sua ajuda. Juntos, eles vão aprender a preparar a famosa paella do chefe Alan. Então, vamos começar. O que nós vamos ter? Camarões e lagostins, lulas e mexilhões na área do mar. Camarão, lagostins, lulas e mexilhões. Estou ali a ver. Pimento verde e vermelho. A carne. A carne de frango, tá? Frango? Os legumes. A vagem. Ih, olha ali. Paz vão verde. Ervilhas. Pimentão vermelho, pimentão verde. O tomate vai compor o tempero. A páprica compõe o tempero. O açafrão compõe o tempero. O alho. Epá, peraí. Ele diz páprica, mas se é pimentão doce. Há muita malta que confunde os dois. Ervilha. Pimentão vermelho, pimentão verde. O tomate vai compor o tempero. A páprica compõe o tempero. Olha ali. Pimentão doce. Diz ali. Tempero. O açafrão compõe o tempero. O alho e a salsinha. Não leva quase nada. O que a gente fez para a base aí, né? A cabeça e as cascas. Com as cascas, as cabeças. Tem cabeças e de peixe. Sem sal, sem cebola, sem alho. Aí não tem absolutamente nada. Isso aí é um caldo base. Só água e... Nós vamos entrar com o primeiro item, que é o único item que sai da panela, que é o camarão. Por que que ele sai? Porque se ele ficar cozinhando, ele vai perder o ponto, tá? Então nós vamos fritar esse camarão. Aí evidentemente, se a paella vai ser... Vamos colocar um camarão por pessoa. Nós vamos fritar esse camarão. Lembrando, esse camarão tem uma casca. Eu vou ter um calor aqui, muito forte. Então, quando eu vejo que ele está passando por fora, você vai falar... Ah, mas por dentro, chefe, ele está cru. Efetivamente. Só que eu vou tirar ele daqui, ó. E ele vai continuar com o calor latente dele. Então, até a hora que eu vou voltar ele para cá, ele acabou de cozinhar sozinho aqui nessa... Nessa travessinha, tá? Então, eu vou puxar o camarão e a partir daqui, nenhum elemento mais deve sair dessa panela. Eu vou pegar o frango, que é o item, digamos, mais firme e que precisa de mais cozimento. Ok. Nós vamos entrar com o frango. Frango. Sal. Toquinho de pimentão verde. Pimentão verde. Um pouquinho de vermelho. Pouca coisa também que o pimentão ganha o sabor de todo mundo, né? E o toque de vagem. Com um pouquinho de alho. Um pouquinho de salsa. E aí, um pouquinho de páprica. Esse tomate vai soltar a água. Tomate. E vai me tirar todo aquele grudadinho, ó. Que é todo o sabor, ó. Ó, a lula limpa, cortadinha em rodelas. Bom, não preciso falar pra vocês, né? Que o camarão, essas cabeças de casca são fresquíssimos. Que esse caldo feito hoje, você vai usar hoje e depois não pode ficar brincando de geladeira, tá? Durante esses 20 anos de cozinha, nunca ninguém veio me falar como é que faz na paella. Eu acredito que o cliente acha a outra melhor que essa. Isso dá o amarelo, tá? Eu já amarelei a paella, mas não dei sabor nenhum. Simplesmente amarelei a paella, ó. E aí sim, o açafrão... E aí, médico, tem um coranzito? E aí sim, o açafrão é um pestilo e é um elemento extremamente caro. Mesmo na Espanha, a gente usa moderadamente, inclusive. Primeiro que ele é caro e segundo que ele tem muito sabor e ele ganharia o sabor. Tem muito sabor, né? Parece mentira, mas eu vou colocar, tá? Seis pestilos e o aroma vai vir e o arroz vai pegar esse gosto. Que arroz está usando? Olha, eu estou usando o arroz agulhinha normal. Seu um basmatizinho fica bem, não? Um basmatizinho, né, guys? E a gente tem esse cheiro aqui na cozinha, gente? Minha dona Maria. Minha dona Maria. E o camarão é a última coisa a entrar. Eu devo ter um pouquinho de água aí. O que acontece? O camarão, lembra que a gente falou? Está um pouquinho ainda no ponto de chegar. A paella está quase pronta. Agora, só falta acrescentar o lagostim e os mariscos. E quando o arroz estiver começando a grudar no fundo da panela, é o ponto ideal para servir. É para queimar, hein? Lembrando, é para dourar, tá? Aí, do jeito que está aqui, ela vai pronta para... Do jeito que está aqui, ela vai para a mesa. Paella Valenciana. Aí, eles não lembrem isso tudo. Maravilhoso. Totalmente diferente do que a nossa. O arroz puxa todo o tempero. E no fio de joitinho. Não, não é injetivo. Não, não é. É sabor e quero mais, teria que ter, entendeu? Gente, hoje anote. Vou deixar você degustar. Mas hoje, eu sempre preciso me preparar esta paella. Estão preparados? Sim. É bom ar, não é? Eu aqui fazia só com a meia concha. Eu fazia só com a meia concha e com o camarão. Não ia com o alocostinho. Eu passo o Silvio a comprar quatro lulinhas. Para a paella durar dois dias. Hoje, é a chance do Los Molinos deixar o passado para trás. Ele fez umas cabeças de peixe. Mas aqui ele não leva peixe. Ele fez um monte com a cabeça de peixe. É aqueles caldos que se faz. Consegues fazer um caldo para usar na comida com cascas de cebola, cascas de batata, cascas de cenoura. Tudo o que é cascas. Taldos, discos, não utilizas para aqui e para ali. Consegues fazer um caldo destes, deste lado. Deste lado, podes fazer um caldo com cabeças de camarão, com cascas de camarão, com uma cabeça de peixe para dar gosto. Lá aí, ela vai fazer uma mise en place. Os clientes ainda nem chegaram. E os sócios já estão se desentendendo. Você tem que vir para o salão também, certo? E não ficar muito de patrãozão aí, tá bom? Aceita a sua provocação. Aceito. Só que... Não, não estou provocando. Eu estou falando que é real. Não fica dando uma de patrãozão. Então, você também. Eu pego uma caneta e papel para você também escrever. Eu vou pegar a caneta e escrevo também. Claro. Eu coloco a mão na massa. Já estão picados um com o outro. É, eu não sei se isso vai funcionar, Zé. Mas eles já estão picados um com o outro. Eles já estão pensarem no... Assim quis começar a vir gente a seguir à série com a fama. Já estão pensarem no... Vamos ver o que é que isso vai dar, né? Primeiro pedido, fica claro que as coisas não seriam nada fáceis. Nada. E o serviço começa mal de novo. Oi, me vê com esse bacalhau longshot, por favor. Longshot, olha, infelizmente eu vou ficar devendo, porque no momento eu estou sem esse bacalhau longshot. Ó, Arandão, ó. Diz que não tem bacalhau longshot, você não comprou. Aí está faltando na mesa. E aí? Então, só tem o de dono aqui? Você também tem que ter de... Mas você é comprador, né? Hum... Ó, o que que está acontecendo aí? O que? Bacalhau pedido, não tem bacalhau? Não, não tem o bacalhau... Longshot, longshot. Por que que não tem bacalhau? Acabou essa noite e pediu. Ah, mas vocês têm que pedir. Se vocês não passarem o pedido pra mim, eu não sei o que está faltando. Eu não vou ficar também olhando dentro da geladeira o que está faltando. Só faltava essa. O que acontece? Ah, deixaram faltar a mercadoria. Pediram agora um bacalhau, não tem bacalhau. Mas o que é o responsável disso? Eles aqui na cozinha, eles têm que passar o pedido pra mim e eu pegar e realizar a compra. Mas eles não fazem. Eu acho que a responsabilidade tem que ser de todo mundo. Você é o patrão. Ah, mas eu sou o patrão, mas eu não sou o empregado deles. Aí não, né? Eita, deixa essa merda escorrer, velho. Vá lá, velho. Deixa essa porra escorrer, velho. Eu não sou mágico que sabia o que está faltando. Um bocado, meu, ok? Os clientes estão com pressa, têm fome. Mas podem esperar até... Olha, olha, olha. Olha a quantidade de óleo. Olha. 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 Ainda está a cair. Vou pôr esta merda em câmera lenta. Vocês vão mamar com ela, olha. Reparem bem no pormenor. Não será servido, mas... Viram aquele frame? Viram aquele frame, meus amores? Olha, a voltar para trás. Olha o óleo. Reparem aqui no óleo. Olha, olha. Olha. Olha o óleo. Olha o óleo ainda. Já lá está dentro os fritos. Olha o óleo. Olha. Olha o óleo. Ah, já quer, já quer. Ah, não te metas aí a pau, não. Ainda te fritam a ti. Deixa lá ver se eles vão conseguir salvar capaílha. Sim, sem gordura não, velho. Eu sei o que é que é isso. O que é aquilo? Macalhau? Liga o fogo na parede doido, pô. Começa a fritar o camarão dele. Por que é que tem um que é laranja e outro amarelo? Hummm. Está bem bom. Quer dizer, está fervendo. Você botou a porra amarela lá? Aqui e aqui. Mesma quantidade. Ah, é possível. É possível ser 24. Eita, é esta porra aqui à frente eu nem tinha visto. Peço desculpa, tais. Nem tinha visto esta porra aqui à frente. César está muito perdido preparando a paelha, mas não é só o prato novo que sai errado. Tudo bem? É, a Lula está um pouco borrachuda e está com um pouco de farinha. Daí que eu vou trocar para vocês, tá bom? É melhor, hein? E este? Está atrás do balcão. A Lula borrachuda e está com farinha só, meu? Aí eu vou tirar uma coisa. Ah. Uma pessoa. Mas quem que é o... Então eu vou assumir aí. Meu senhor. Eu vou assumir lá, então. Eu preciso fazer o concha e assumir, mano. E compra, jura, que nada. Não tem como fazer a comida boa com produto ruim. Ruim. Olha aí o que eu tenho que escutar lá, do Jacão. Olha o que vocês compravam aí. Trinta anos comprando mercadoria ruim, rapaz. E você continua. Porque eu fui na sua, por isso. Na minha? Olha, eu não quero discutir com você aqui, não, o Jalatão. Depois eu vou ter uma conversa de direito com você. Então é o seguinte. Você tem que falar para mim o que está acontecendo, rapaz. Sai dessa, sai da minha frente. Sai da minha frente. Ô, ô. Quem é o chefe de selecionamento? Ô, está me ouvindo? Ô. Você vai precisar... Seja exigente em produto. O que mais eu fiz aqui foi cobrar. Eu não tive resultado. Você tem que falar em salula, eu não cozinho em salula. Tem razão. Concordo com o Jacão. Se não é de qualidade, eu não deveria fazer. Só que eu preciso trabalhar. Com sal e sal. O peixe que vai pôr nessas duas, qual que vai ser? Seu bolinho de bacalhau da mesa quatro. Tira essa merda daqui, por favor. A lula devolvida desestabiliza a cozinha. E quando mais um prato volta, tudo começa a sair do controle. Aí não dá. Aí não dá. Aí eu não aguento mais. Voltou dois pratos, mano. Olha aqui, ó. A carne mal passada. Dá uma olhada isso aqui. Puro óleo na batata, mano. É muito fácil vir gritar aqui na porta, sem saber nem fritar o roubo. Olha só o meu dedo como tá de uma batata que eu peguei. Tem cabimento, é isso? Por favor. Fala um minuto por esse ato só. Eu vou te parar. Esse outro já tá na rua me tratando esse jeito. Olha aqui. Você é 25 anos de cara. Vocês são em três aqui. Dá uma olhada. Eu não sei quem foi, mas dá uma olhada. Tem cabimento isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. É pra vocês também, gente. Dá uma olhada isso aqui. Ô, ele tá falando com você aqui. E eu tava fazendo... Você olha aqui. E eu tava falando com o garçom que tava falando. Não, o garçom se... Então, meu... O garçom se... O garçom, ué. Ele paga. É o que, hein? Não, senhor. O que que pagou o patrão? Ah, que caracens. Ele vai buscar o dinheiro de fora pra te pagar. Então, respeite o teu patrão. Aprende. Seja inteligente uma vez na tua vida. Come essa merda. Você vai ver que você faz merda. E eu vou estar descendo. Caracens! E eu fico até o final. Isso aqui não é uma querida, uma palhaçada. Que está no mesmo circo faz 25 anos. Por esse é um palhaço. Coitado do homem, velho. Coitado do homem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Vou começar a trabalhar, p***. E em algum momento eu vi o chefe Jacquin gritando com meus cozinheiros chamando de palhaço. Caraca, acho que não tinha visto o chefe Jacquin ainda assim, meu. Até o Tucho bate chefe Jacquin. Hoje não é Jacquin. Não é Jacanzinho. Hoje é chefe Jacquin. Gritando com meus cozinheiros chamando de palhaço. de tudo, qualquer coisa. Eles têm que entender que essas críticas, esses gritos, é pro bem. Você vai aprender? Releva. E aprende. Eu tenho três cozinheiros na cozinhe. São três mortos. Não existe. Eu xingo, eu briga. Eu posso fazer o que você quiser. Se eu não entendo nada, eu me respondo. Parece que me enhora completamente. Os outros patrões também me enhoram, enhoram, tudo, tudo. Estão lá, não sou eu, nada, não fazem f*** nenhum. Na realidade, isso aqui é de um restaurante. É um verdadeiro circo. É um circo. Cara, sei dizer, como é que ele vai conseguir dar a volta a esta porra, meu? Bom, amiguinhos, já sabem, antes de terem uma hora de arrebentar aqui aquele botãozinho do like daquela hora, uma fantástica, e as pessoas ocorrentes só já os veitou, e deixarem se armarem forretas. Beijinhos e abraços. Fiquem bem. Até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma